Salve meus amores, tá começando mais um vídeo aqui de soft pra vocês Antes de começar esse vídeo, já deixa bastante like no meu canal e também se inscrever aqui no meu canal E de me seguir no canal, você também vai estar postando aqui embaixo e na descrição do vídeo Eu vou ganhar pra vocês hoje um vlog, tipo do meu dia, noite com o Anthony, tá bom? E que vocês estão pedindo bastante, gente, eu rodei a de manual, certo? Só que eu fiz um vídeo aí, gente, vou mostrar pra vocês como que eu faço Da bombinha, gente, eu não uso mais a bombinha, eu tenho bastante tempo, tá bom? Eu não quero mostrar pra vocês, porque eu não tenho a bombinha também E eu tinha postado outro vídeo aí de uma ordem manual, explicando pra vocês tudo certinho, tudo informativo Só que tem gente criticando, gente, e a gente vai ser só um tipo de pessoa assim Que eu não gosto de ver crítica, entendeu? Não se eu tô vendo crítica em algum lugar que eu fiz, eu saio e sigo alguma coisa que eu postei Ou que eu fiz, que eu não fiz, entendeu? Eu sou assim, gente, eu não sei porquê, mas eu sou assim, não sei lidar, entendeu? Mas é isso, eu vou gravar pra vocês uma... Como fala, um vlog pra vocês, entendeu? Mostrando pra vocês como que é a minha rotina com o Anthony Não é totalmente uma rotina, né? Por causa daquilo que eu não faço todos os dias também, né? Cada dia que se passa, é uma coisa mais diferente da outra E, gente, tá tendo um som aqui atrás Por causa que o meu pai tá fazendo um chãozinho com os amigos dele Eu vou sair daqui a pouco com ele, junto com o Anthony Eu vou lá na madrinha dele E talvez não me dar um pior em algum lugar aí com ele Aí eu vou mostrar pra vocês, gente, meu Deus do céu O Anthony cagou no chão Eu tinha acabado de dar banho nele, gente Eu tinha acabado de dar banho antes Gente, eu já tinha tomado banho, tá bom? Já saí, já voltei Agora tá de noite O Anthony tá lá, ó Vem cá, Anthony, vem aqui, dá um oi Eu tô tomando umas coxinhas aqui Vem cá, dá um oi Dá um oi, filho Você viu, né? Ele falou, oi, mano Gente, meu pai não veio com o meu cabelo, cadê, não? Só o que eu já dei, no caso, não O Anthony tá comendo, mas foi sempre comigo, gente Esse daqui é puloso Pode ver eu comendo nada Que ele sempre quer Gente, agora eu tô comendo, tá? Ainda Não é aquele negócio que eu peguei quando eu tava grávida Que é, tava verdinho com o doce Não, por que tanto, gente? Não faz o melhor Dá um oi, filho Dá um oi É? Dá um oi, Alicia Esse daqui, ao mesmo tempo com o doce, só me lembra Olha pra vocês o que é o doce É o doce de cocada Hum, geléia de molhão Um bom, gente Vou mostrar aqui pra vocês Esse doce aqui, ó Muito bom Eu tinha que comer muito pra vocês, tá bom? E recomendo Que lindo Mas que lindo Tá falante Que bonito Minha vida, eu vim pegar pro quarto Por causa daquela lá que eu tenho que tomar bagunça Aí eu tô com o cobradinho pra cá E o doce eu coloquei mais um pouco Tá bom? Pra eu comer Só que eu tô comendo mais um pouquinho Mas agora Aí eu lembrei de gravar pra vocês, né? Porque eu tinha esquecido também E, gente Não reparem nessa minha cara lavada Tá bom? Porque eu tô sem maquiagem nenhuma hoje Então eu fico cheia de olheiras mesmo Mas é isso Antony Gente, olha isso Vê se pode Vê se pode Aí, gente Eu deitei aqui Um pouquinho, né? Porque eu tô um pouquinho cansada Eu vou lá no quarto Quando vocês viram aí Tá uma bagunça, né? Vou nem mostrar pra vocês Que tá muito bagunça, né, gente? É... Eu tenho que tirar uma roupa aqui Também que tá pra lavar Tem que fazer isso de um saco Pra minha mãe levar Pra lavar as casas dela É que nem eu falei pra vocês Como eu tô sem a máquina Meu pai não comprou a máquina ainda Então... Tipo assim, tá muito ruim Pra lavar a roupa na mão Olha como eu tô mais ruim, gente Fiz há pouco tempo Assim, patrão Que eu acho que Dois dias Que eu já feito ela Ainda retoquei Antes de ontem O que tava assim, ó Saído E agora tá assim de noite Aí quando for segunda-feira Eu vou acordar cedo Pra eu poder ir lá Levar o chão Lá na creche dele Pra ele já ir pra escolinha Pra escolinha não Pra creche, entendeu? Porque ele dá vontade de emprego, gente Porque não vai ficar parada, não Porque tá ligado Eu quero dar as coisas pra ele, entendeu? Só meu pai Tipo assim, comprando as coisas Eu falei Tipo assim, não sei Eu não sei Às vezes incomodada Tipo assim, não conseguir dar as coisas Pra meu filho Com o meu próprio dinheiro, entendeu? Só hoje o meu pai me dá Mas a minha bacinha é dele, né, gente Que ele dá pra gente Fazer por lá, também Não, André Não posso Isso é o que eu fiz, gente Com o salgadinho Tudo isso Pra pegar um salgadinho Pega o salgadinho Você nem podia Tá com esse salgadinho Olha o que a gente Faz agora de sonso Né, meu amor? É, eu tô muito com ele, gente Ó Esse suco não pode Esse é muito doce Gente, ele já tá caçando Meu peito aqui Ainda tá risando, gente Ele já tá caindo no peito Vou dar um pouquinho de peito pra ele Agora ele tá aqui mamando, gente Ah, tudo Dá pra mamar mais não? Hã? Vamos ver o alete, tá bom? Deixa muito Será que não deixa Guadar o peito não, gente? Acho que ele tá com soninho Mamãe Tá desde de manhã acordado E até agora Não durou nem um cochilinho Nem da tarde Nem nada Deixei ele aproveitando Aqui que tava tendo churrasquinho Aqui que o meu pai fez, né? Deixei ele aproveitando lá Brincando bastante Meu pai até veio aqui Quase agora Que eu não levava ele pra lá de novo Falei assim que não Por causa que Eu já coloquei ele pra dormir, né, gente? E Não vou dar um banho nele agora Porque tinha dado banho nele Eu não fui pra rua E eu fui pra rua E não demorei Nem papo de uma hora Na rua Não demorei E Foi agora Eu não estudei banho nele Então eu não vou dar outro banho nele agora Nem sei se eu vou dar hoje Porque hoje tá bastante frio E como ele tá um pouquinho resfriado Eu tenho medo de dar banho nele E ficar doente Mas é isso Tá bem agasalhadinho aqui, ó Tá de calça Por causa que nós saímos Eu só tinha o casaquinho dele, gente Ele tava de casaque, né? Mas eu só tirei Por causa que ele molhou Por causa que ele foi o tempo todo Lá pra perto do meu pai E lá pra perto do meu pai Tinha uns refrigerantes abertos No chão Ele empurrou Derrubou um monte De cima dele Mas é isso Eu vou gravar pra vocês Mais um burquinho aqui Dele ir mambando Né, Antônio? Vai dormir, gente Que isso? Você é muito safado, mãe É meu pepichinho de mamãe Esse negócio da mãozinha dele De ele ficar Com o que, mãe? Poxa Poxa, é assim É pegando o celular Pra você fazer o que eu tiver no vídeo Quer falar aí? Fala aí, fala Poxa Ah, você tem uma espécie Não vai pelo lado, né? Esse menino, gente Ele é muito engraçadinho, né? Porque assim Ele mamba no peito Depois ele paga de mamãe Depois ele solta Volta Solta Volta É assim Hã? Para de fazer isso Fecha Guarda, mamãe Não vai guardar, não? Dá aqui Depois eu entendo na sua cara Não manda beijo Quem disse que dorme, gente? Dorme nada Eu acho que ele só vai dormir Se eu apagar a luz E dar peito pra ele Apesar que o celular também Já tá descarregando, gente Mas é isso, meus amores Amanhã eu quero pra vocês Mais um pouquinho, tá? Quase que eu não vou Armar nada aqui Eu só vou apagar a luz Pra ver se ele dorme Se ele só dorme Já durmo junto E amanhã eu tenho que Acordar bem cedinho mesmo Pra me conseguir Arrumar esse quarto cedo Por causa que talvez À noite eu vá sair Entendeu? Então é isso Meus amores Reação Outro dia, tá bom? Dia das mães Domingo E provavelmente Se o vídeo vai sair Hoje à noite Ou amanhã Hoje à noite Vou ter que fazer um calendário Tipo assim De Quando eu vou postar os vídeos As horas Eu vou postar os vídeos E os dias, tá? Aí eu vou começar A fazer isso De semana que vem A partir de semana que vem agora No caso Amanhã Vou começar a fazer isso A partir de amanhã Os horários Eu vou postar os vídeos Tudo certinho pra vocês, tá? Tá mais desregulado, gente Por causa aqui De estar assim Os horários certinhos Mas agora eu vou ajudar Pra vocês Tudo certinho Bonitinho Então é isso Tá bom? Fica até o final Depois do chuveiro Que agora, né? É Porque eu tô dando banho no alto Eu vou tomar banho junto com ele, ó Tô dando Poco com o crotch E o André já tá tomando banho Lá no eu E vai com vocês, ó Ah, tudo Ó, gente Ele tá esse carro de pente O chinelo Mas é sobre isso, né? Meus amores É Vou terminar aqui de dar banho no outro Vou tomar banho também junto com ele E quando sai do banho Eu vou dar mais pra vocês Saber o que eu vou fazer Gente Agora são 5h24 da tarde O Antônio tá aqui, ó Todo de amarelinho, gente Do Mickey E o tênis em Bela Costa Eita, gente Ele tá querendo Eu abro duas bolas de café pra ele Ele conseguiu abrir uma, gente Só mordendo Eita, mamãe Aí, gente Pra você não levar Vocês agora eu vou comendo, né? A gente vai deixando bastante like aí E de compartilhar com seus amigos também Pra todo mundo Que eu quero bater logo, gente Não esquece Se ainda tá difícil Eu bater mais esse pé Que eu vou bater aí, entendeu? E é isso Eu vou fazer alguma coisa pra eu comer Vocês tem que dar feita Tá? Eu vou tomar uma coisa aqui Pro leite, né? Eu peguei um danoinho, gente Desse daqui pra tomar Tomei junto com o Antônio, né? Querida E vou fechar aqui É meu cabelo, gente Também pra eu poder ir Tá? Aqui na minha coelha Não Porque é tipo assim, gente Ó Vamos mostrar pra vocês Porque você não gosta Tipo assim Do meu cabelo assim Gente, essa daí é mesmo No cantão, tá? Não liga não, velho Essa é uma murchaça E ela tá no banheiro Com quem nunca viu no chuveiro, velho Ó A gente vai ficar assim Tá vendo vocês? A gente vai ficar meio que ressecado Assim Então a gente vai ter uma perfeita De uma chapinha mesmo nele Pra abaixar esse volume dele E aqui na franja Que eu me arrependo de ter feito ela Fica mais baixa Não fica assim, ó Contudido, sabe? Aí é uma franja Não fica feia Já tá crescendo, já Sai daí de baixo Ó Onde pode já tá Tá grande Ou então eu vou dar comida, né? Por causa que ele tá com fome, eu acho Então eu acho que eu vou dar comida pra ele Eu marri com meu cabelo Por causa que eu vou mexer com comida, né? E não quero ter cabelo na comida Gente, agora eu tô aqui, ó Com a uva Que eu vou pra essa ladinha dele Peguei também um Carambola Uma carambola Peguei duas bananas Gente, tá aqui, ó Bem madura Tem que usar a ló Pra não ficar podre Peguei também uma mão E o kiwi Tá, gente? E um caqui também aqui, ó Só tem um Vidas e ela Pra eu não poder fazer A plantinha dele Que é, no caso, salgada, né? Tipo assim, não é Não é tipo Frutos e negócio Vou fazer aqui Esse negocinho aqui Que eu sei seu nome Gente, eu sempre esqueço Desse daqui Mas essa é o que eu vou fazer Vocês sabem a gente Os comentários que eu esqueci E também peguei Gente, um pimentão Peguei aqui também Um couve Peguei aqui um couve E um repolho Aqui também branco, tá? Um chuchu E uma batata Só mesmo E peguei também Esse joguei aqui de abóbora Paguei R$1,89, gente Nele R$1,89 Tá, gente? É bem baratinho mesmo Essas daqui também é bom A vida se me refogar Também eu vou fazer Esse eletamista Que é o congelado, tá? E ele vem no saco Assim mesmo Aí eu vou fazer Descolar com o refogar Tudinho Aí eu coloco ele dentro E refogo tudo certinho Gente, pro último Também que eu vou fazer Vai ser esse suquinho Aqui, ó De marco já Congelado Tá? Eu vou bater no líquido De fudor com leite E vai ser um suquinho Então eu vou deixar Com água mesmo Pra fazer Ser um suquinho natural, tá? Eu tinha dado O banco pro Antony, né? Aqui dentro do cozinha dele, né? O bicho não acabou Tudo rapidinho, gente As uvas todas, entendeu? Agora eu vou me cortando Ela no meio Calma aí Ó, já vou cortar Ela no meio Ela vai ficar assim, ó Aí eu vou me tirando A semente dela E eu dou com casca mesmo, tá? Gente, não sei o que eu falei Ali na cadeirinha pra ele Pra ele ficar pegando e comendo Ó, gente Eu deixo assim pra ele comer E ele vai comer Ó, gente Ela fica tudo assim Tá? Assim nem um carocinho Olha aqui, ó Tá gostoso? Gente, os carocinhos Ela ficou tudo aqui, ó Das uvas E agora, gente Vou vir aqui Fazendo as verdurinhas pra ele Peguei aqui também um arroz Pra colocar na comidinha dele, tá? E, gente Eu vou mostrar pra vocês Cortando tudo Porque, tipo, assim Não vai dar pra mostrar Por causa que Pra deixar ali De cima Vocês não vão conseguir Ver se eu cortando certinho Mas eu vou também Achar algum jeito Já lavei tudinho aqui, ó Tá tudo lavadinho Lavei esses aqui também, ó Ih, gente Agora eu vou vir aqui Cortando tudo Cortando tudo Cortando tudo Gente, ó, já coloquei esse seleto aqui, ó Já coloquei ele aqui dentro, tá bom? E ele veio com esses brócolos aqui, ó Congelados E esse couve-flor E vem também, gente, com esses outros negocinhos aqui, ó De cenoura Esses negocinhos que eu esqueci o nome aqui, né, gente? Agora eu vou vir colocando esse daqui O chuchu, a abóbora e a batata E o pimentão Gente, eu já fiz tudo Não vou ser pra vocês, por causa que eu vou vindo aqui Já ficou começando também sobre o negócio aqui Com a minha dada aí Que nem vou ficar falando aqui também pra mostrar pra ver coisas ruins, entendeu? É, mas é isso, gente Eu tô aqui já comendo aqui, ó Minha família tá aqui já comendo Tô com suquinho aqui de maracujá E meu irmão tá ali, ó E o André, gente, já tá se enfiando embaixo da mesa E, às vezes, vocês botam também suco de maracujá E... E a trota, gente Suco de maracujá Já falei pra vocês E a papinha dele lá Que eu tinha mostrado pra vocês Como eu tinha feito ela Minha irmã também tá comendo a papinha ali Tá bom, Lica, papinha? Olha isso Ele falou que tá aí Então tá bom, né? Tá ótimo Gente, agora eu tô aqui no quarto junto com ele Ele tá mamando Já comi a comida dele todinha E agora eu vou mamar Gente, ela também tá aqui no outro peito, né? E mamando Tá em cima de mim aqui, ó Todo jogadinho E aí, mamãe Acima o filhinho das mães Acima o piquito Meu Deus do céu, mamãe Gente, eu vou arrumar meu quarto Porque o meu quarto tá muita bagunça E olha quem tá aqui em pé Andando Se cair nessa cama Bença É sobre isso, né, gente? Aquela coisa, né? Solta mais não, gente Só agora ficou grudado mesmo Gente, olha essa bagunça aqui Que tá aqui atrás Mano, eu vou ter que arrumar tudo isso Tô com uma preguicinha Porque eu tava fazendo uma comida dele, né? Agora eu tô cansada Bem exausta Já tinha saído hoje Ainda não tô marcando isso ainda Lá pra essa precinha aí Já tô cansada já Hoje pra gente sair pra essa precinha Mas É sobre isso, né? A gente vai dar um pião mesmo Porque ficar só em casa também é chato Em pleno dia das mães E eu vou ficar em casa também, né? Não dá, né, gente? Ó, gente Eu ia pensar que é quietinho Né, gente? Fala, eu sou tão quietinho Né, mãe? Você é quietinho, mãe? Muito? Muito Ai, gente Esse menino é uma racharia, viu? Aí eu acho que eu vou fazer uma chapinha no meu cabelo Que talvez eu vá sair Olha o que ele fez Com talco, gente Olha o que essa criança fez com talco, mãe Agora vai ficar branco, tu? Agora cheia é branco Ainda vai atrás do talco de novo Pra assumir não é um terrível, gente Ó lá Não pode, mamãe Gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui, tá? Vou deixar o parte 2 pra... Vou tentar fazer esse vídeo Tipo, ter o parte 1 e o parte 2 Por causa que isso vai ficar bastante longo pra vocês Vai dar mais de 30 minutos, né? Então Não é fácil dividir ele em dois E fazer o parte 1 e o parte 2, tá bom? Então já deixa bastante like Já se inscreve aí no canal Rumo a 300, gente Entendeu? Eu sei que vocês conseguem bater Facinho pra mim, então Então é isso, gente E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL